muito bem então pessoal olha aí estamos aqui no site da Rony Gay aqui temos 23 dólares aqui um pouquinho aqui para nós sacar tá então olha só lembrando que assim que você atinge 20 dólares você já pode solicitar seu saque eu vou deixar também lembrando que é o link para você participar desse site fazer o cadastro na descrição do vídeo então só clica lá que clicando lá você já vai receber 5 dólar para já começar então buscar aí 15 dólares vocês quando já fecha os 20 para sacar tá então vamos lá vamos lá vou mostrar como fazer para você solicitar o seu saque tá para você retirar então os seus dólares vamos clicar aqui em requisite payout tá aqui a gente vai escolher essa opção aqui ó paypal tá eles cobram aqui tem uma por uma taxa de cobrança aqui de transação de 15 porcento tá é um valor alto sim mas é uma opção mais fácil simples para você receber teu valor tá do que essas outras aqui tá em algum outro momento de pode também tá mostrando como que é essas aqui só que assim é para quem utiliza bitcoin moedas virtual ele é bem interessante tá porque transfere por como como de moeda virtual se você não trabalha com isso melhor usar o paypal que ele é de dólar e converte para reais já então bem tranquilo tá e vamos clicar aqui em continuar tá aí ele vai te perguntar aqui ó né se você está né tendo que tem certeza que você quer resgatar aqui seus 40 seus 23 40 e pouco é bom né 23 dólares 34 aqui e tal é aqui diz que pode demorar até 48 horas então para o processo é ser estabelecido aqui e tal por favor tenha paciência bom então você vai clicar aqui nesse botão aqui para fazer a solicitação se tiver inglês aqui pessoal você pode também tá clicando do lado aqui em traduzir para português tá olha aqui não tem problema nenhum fica fácil para você entender aí se você tiver dificuldade vamos clicar então em solicitar o pagamento bom ele enviou então um código né isso é muito normal um código aqui com seis dígitos para o e-mail que se cadastrou a tua conta tá então eu vou lá verificar esse código você simplesmente vai ter um e-mail aqui nesse e-mail aqui eu vim aqui no e-mail abrir a caixa que já tinha que a verificação código tá no e-mail volta aqui agora coloca o código aqui e clique em verificar ok olha aqui ó seus 23 mil e quase estão a caminho nosso parceiro de pagamento de paute agora está ligando para o seu para o seu doce doce dinheiro em 48 horas você receberá mais instruções em seu e-mail tá então eles vão mandar todas as instruções que você deve seguir agora no seu e-mail para resgatar o valor tá bom agora clicar aqui em ok e aguardar tá então vamos lá vamos clicar ok podem ver que agora o saldo aqui já zerou né pessoal porque já foi já foi feito a transferência já transferiu tá então é só aguardar agora aqui os próximos e-mails que eles vão enviar com instruções e eu vou logo logo mostrar só simular aqui mostrar para explicar para vocês aqui tem umas novidades aqui ó tá que agora você consegue até a aumentar seus ganhos tá então sempre vai ter aqui essa e quando ele completa aqui é um compartilhamento x você tem um botão aqui para você clicar e aumentar seus ganhos tá assim que tiver disponível aqui vou mostrar para você aqui também você vai colocar e colocando aqui todo dia você vai abrindo aqui é tipo como se fosse um check out diário que você vai abrindo todo dia ele vai é 9 depois vai vir 10 até chegar ao 14 de processo ele já se paga sem créditos tá também bacana muito bem pessoal e no dia seguinte eu já recebi esse e-mail aqui ó parabéns por atingir o seu limite o seu limite de pagamento na ronigay para concluir o pagamento você deverá seguir essas etapas simples registre na tipaut indústria né portal seguindo esse link então tem que clicar aqui nesse link aqui para fazer o cadastro aqui agora tem que fazer um cadastrinho aqui nessa plataforma tipaut preenche seus dados pessoais necessários para executar o pagamento fornece os endereços da conta paypal desejada ela não precisa corresponder a conta que você usou na ronigay agora a confirmação do pagamento depois receberá o dinheiro na sua conta então agora pessoal vou ter que clicar aqui então né aqui ó nesse aqui ou nesse link aqui para criar uma conta aqui na na tipaut então vou clicar aqui eu vou clicar vou criar uma conta ali né então vou criar a conta agora aqui vou preencher todos esses dados que eles estão me pedindo aqui né colocar português e já volto depois que eu preenchi os dados então apareceu aqui então registro concluído muito obrigado por ser registrado clique aqui para fazer o login então vamos lá e muito bem depois que você fez aqui então o login né ele pede aqui algum vai preencher alguns dados agora aqui né verificação segunda etapa para aumentar a segurança na sua conta e tal então aqui a gente vai ter que confirmar o número celular né e ele vai enviar um código então vamos lá e aqui pessoal então você tem que colocar aqui brasil né aqui o número do seu celular e enviar código tá muito bem olha só pessoal depois que você fez a verificação recebeu o código do celular né então você ativou tua conta aqui você vai fazer o que aqui aqui eles vão vai preencher todos os dados aqui que eles pedem aqui tá como eu falei você pode clicar aqui colocar em traduzir para português fica melhor não vai facilitar ele nem na verdade nem mudou então vai ter que colocar aqui primeiro nome tudo mais e aqui cidade cep rua segundo nome primeiro nome segundo nome e vamos lá vamos preencher depois aqui nossa parte então a gente vai colocar colocar aqui só esses dados aqui o nome tudo mais e vamos confirmar aqui marca essa janela e clica em next e pronto já vem a mensagem aqui agora que eu vou traduzir aqui para ler ele não está traduzindo aqui mas está dizendo que deu tudo certo aqui agora tem que acompanhar o próximo e-mail que eu vou receber aqui deles confirmando a transação tá então vamos lá próximo meio que eu já receber com a transação vou trazer para vocês aqui a gente vai fazendo a sequência aqui dos e muito bem pessoal dando continuidade aqui olha só você vai receber então em torno de 4 e-mails tá tá ninguém depois de ter feito os procedimentos todos aí tá você vai ser vezes esse aqui ó o convite para o portal para o portal do pagamento da tip out né quando você fez a conta você criou a conta aí ó é caro ninguém tal parabéns anti gesto limite é bem-vindo ao portal de pagamentos da Rony Gay Rony Gay com né detalhes do contato de pagamentos que foram alterados que a gente queria mudou né então esses três aqui e o último é esse aqui ó seu pagamento a Rony Gay está a caminho você vai clicar aqui vai abrir ele e daqui tá aí os marcó tal temos uma ótima notícia pagamento Rony Gay foi confirmado será transferido para sua conta do PayPal em breve simplesmente esperar para receber sua recompensa para esse chat tá 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 aqui pessoal então assim tempos próximos procedimentos que tem aqui que você pode fazer mas isso demonstra que deu tudo certinho próximo agora logo mais já é mostro aqui também agora em sequência né o valor de recebimento aí dentro do da PayPal para nós finalizar o vídeo aí e mostrar tudo como foi aqui para transferir os pagamentos tá ok muito bem pessoal vamos lá dando sequência aqui então olha só eu recebi mais esse meio aqui mas esses dois e-mails aqui tá então aqui diz né que foi um 20 dólar aqui que eu fui foi para minha conta PayPal já né aqui ó pagamento recebido eu já tá na minha conta né beleza show de bola e esse outro aqui é aqui ó avisando então aqui ó colocar a português é um pagamento e tal foi enviado para sua conta PayPal hoje então tá aqui ó o pagamento pessoal tá deixa eu só mostrar então aqui a prova social e comprovado então aqui pessoal o aplicativo aqui o site da Rony Gay paga mesmo tá então como eu falei link na descrição do vídeo para você se cadastrar e e começar hoje mesmo a ganhar aí também tá vamos conferir aqui na na PayPal então vamos lá conferindo aqui então a prova social aqui né então que realmente veio para conta aqui da e tá aqui pessoal olha só conta da PayPal aqui o valor e tá aqui ó funciona paga tá aí reforçando o link na descrição do vídeo para quem quiser também tá começando a ganhar aí e até o próximo vídeo grande abraço se inscreva no canal muito bem pessoal olha só espero que tenha gostado do vídeo entendido claro tudo não esquece se inscreve no canal porque sempre tem vídeo novo aqui sobre renda extra e muito mais grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau